Olá, meus queridos! É uma grande alegria nos reunirmos mais uma vez em torno dessa playlist do livro Boa Nova, mais uma lição, a lição 18, Oração Dominical, para juntos agradecermos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade do aprendizado que essa vida nos oferece, em todas as suas curvas, das mais largas às mais estreitas. Se tivermos coração de estudantes, estaremos sempre aprendendo, temos sempre muito, muito a aprender. Iniciando, então, a nossa leitura, o autor espiritual, Humberto de Campos, inicia assim. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno Humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Cristo, abedecido em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando, certo dia, o genro, Pedro, para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o Mestre, o emissário poderoso do Reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-lhe a ponderar ao Messias, que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros, e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família. A exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recurso, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes protigiosos, seriam capazes de remediar. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a abrir os olhos como referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era Mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia a ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com sua sinceridade ingênua. Pestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. É a lei do progresso, né? Donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria esse mal que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível? Se nenhum resultado obtivessem? Não tenha dúvida. Todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana, que é Joana de Pousa, né? Disponha de servas numerosas quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pesca, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outras do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vê, portanto, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensás que, se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes, ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus, sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências dos seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional. Antes de tudo, somos de Deus, né? Título convencional dentro da vida humana. O discípulo é, pois que disponhamos o nosso coração a bem-servido, e seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou-o. Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, portas adentro do seu coração, aquela conversa que se tem intimamente com o Pai, apresentar ali as suas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhes concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conhecermos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Ou seja, é um elemento natural da vida, como a respiração. Então a prece, essa conversa com o Pai, ela precisa ser desenvolvida a ponto de se tornar uma coisa natural, espontânea da alma. Não para momentos especiais. Não. Todo dia conversamos com Deus, todo dia nos identificamos com o Pai. Observando, nessa conversa, as luzes que nos chegam, a restauração das nossas energias. Saímos da prece ali mais dispostos, com disposição, novas esperanças, novas ideias. Essa importância da prece, como alcançarmos esse caminho, cada dia de uma forma mais fácil. Vamos imaginar, né? Nós temos da nossa porta, até a saída do muro da nossa casa, como se fosse ali um quintal, onde o mato está alto, porque nunca se passa por ali. Conforme vamos passando, a gente vai assentando aquele mato. e aquele caminho cada vez vai sendo mais plano, não é assim? Conforme a gente faz, mais plano aquele caminho se torna. Então, assim são as preces. A dificuldade que algumas criaturas encontram, é o mato alto, porque elas nunca buscam fazer o seu caminho, percorrer. Conforme vão percorrendo, o caminho vai se construindo. Entretanto, Pedro, Observamos que os homens não se lembram do céu, se não nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel, o iminente, o desastre, e se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes nobram de lhes. Mas, quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortuno? Por eles, criado com as suas próprias mãos. Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Então, quantas vezes, o relaxamento dessa relação sagrada pela indiferença ao carinho do pai, não reconhecer as bênçãos divinas. Então, na hora que bate a dor, a pessoa está ali querendo ser atendido imediatamente, esquecido, que nunca parou para agradecer ao pai, nunca manteve com ele uma relação constante. Muitas vezes vivemos assim em nossas famílias, não é assim? Ou amigos, que não mantêm a relação, que não têm carinho, que são indiferentes e na hora que precisam querem ser atendidos imediatamente. E aí, Jesus coloca, desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo do afastamento e se conservou no mundo do pai, no percurso, na caminhada. Então, para nós pensarmos como é que está essa nossa relação com Deus, a importância de mantermos essa relação, estarmos sempre ligados, nós temos que estar sempre ligados a Deus, nós temos que buscar dentro de nós, sentirmos cada vez mais essa relação estabelecida. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Não podia aprender a aptitude daqueles conceitos que transitiam o âmbito da educação que receberam, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações a fim de cultivar um intercâmbio perfeito com o pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. interrogou o mestre sem se perturbar, e o que tens pedido a Deus? Responde-se Pedro, tenho implorado a sua bondade que aplane meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então, vejamos aqui, Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitar as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábio a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. então, quando oramos pedindo satisfação dos nossos desejos, das nossas paixões e caprichos, geralmente nos retiramos da prece inquietos e desalentados, não é? O que Jesus está falando. mas, quando na prece nós procurarmos as bênçãos de Deus para que possamos compreender a sua vontade justa e sábio na nossa vida, nós receberemos pela oração esses bens do consolo e da paz. Então, está aqui a ideia principal. O que que nós estamos buscando? O que que nós temos pedido a Deus? E o apóstolo guardou o silêncio demonstrando a vir afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade. Ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em um círculo, como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que ligaria a humanidade. Elevando seu espírito magnânimo ao Pai celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continua. Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho, experiência, chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sobre a ação da lei de compensação e que cada uma precisa desvencialiar-se das penosas algemas do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, Mateus, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. é o que a nossa oração dominical é a oração que chamamos de Pai Nosso. Já terminamos, né? Essa lição nos permitiu terminar com uma prece, uma oração belíssima que fala fundo aos nossos corações. Nos cabe agora a cada um durante essas orações fazermos as reflexões necessárias de cada frase, de cada afirmação com o objetivo maior que Jesus ali nos trouxe. E cada vez mais iremos caminhando para Deus transformados em nossas vidas, em nossas concepções. Nunca mais seremos os mesmos depois que conhecemos Jesus. Nunca mais. Graças a Deus. graças a Deus. Temos essa possibilidade de nos retificar os nossos caminhos, os nossos comportamentos. E que a cada dia em nossas preces possamos sentir cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. Muita paz, muita paz para todos nós. Graças a Deus. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto